Para fazer esse projeto, vou precisar de dois círculos de papel paraná, um com 23 centímetros, o outro com 15 centímetros e mais um terceiro, que depois eu vou passar a medida para vocês, tá? Essa tira que vai ser a lateral, eu vou deixar o molde lá no blog para vocês baixarem, se vocês quiserem fazer. E eu vou começar colando essas duas folhas de papel cartaz no papel paraná. Enquanto ela seca, depois eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer a marcação nessas peças aqui, ok? E assim ficou pronto. Então, gente, enquanto está secando lá, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz as marcações aqui nesse papel. Esse círculo com 23 centímetros, ele tem 23, mas ele pode ficar um pouco maior, porque essa haste aqui vai se adaptando conforme você for abrindo ou fechando. Então, se ficar um pouco maior ou um pouco menor, não tem problema. É a mesma coisa a partir de cima, tá, gente? Então, vamos lá. Eu fiz um risco no meio dele, em cruz, tá? E depois fiz mais dois atravessados. Então, são quatro riscos. Então, você vai ter aqui 16 marcações. Então, nós vamos usar 16 peças dessas aqui. Se você quiser usar mais, aí fica a critério de cada um, tá, gente? E para marcar o menor, eu simplesmente centralizei ele, ó, e usei a marcação de baixo. Simples assim, gente, ó. E aí, depois dessa marcação, vocês viram que eu fiz mais uma aqui dentro, ó, interna, né? Agora, eu vou recortar aqui essa margem de dentro, que é para dar vazão, que é onde vai sair a luz na parte de baixo. Gente, começou a chover, então, provavelmente, vocês vão ouvir um barulho de chuva no telhado. Então, sim, gente, eu vou só recortar aqui, tá? E depois eu vou fazer uma marca aqui no canto. Pode ser em V mesmo. Vou fazer nas duas, tá, gente? Na maior e na menor. Não esquecendo que depois vai uma terceira peça que eu vou passar a medida para vocês. Eu não fiz a medida ainda, porque eu vou ter que montar ela e depois medir, porque eu não tenho a medida agora. Mas vai seguir o mesmo padrão dessa aqui, tá, gente? Vai ser no círculo, com a mesma marcação e vazado também no centro. O único que não é vazado é o superior. Este aqui, ó. Ele não vai ser vazado, ele vai ser uma peça inteira. Como eu retirei essa peça aqui de dentro, ó, você pode fazer essa peça daqui. Você simplesmente risca todo ele. Eu cortei duas para poder explicar melhor para vocês. Então, agora, gente, eu vou marcar dezesseis peças. Então, assim, eu já cortei na altura o papel, para ele ficar já na altura certa, para não ter que recortar depois. A maneira mais fácil, gente, é cortar essa linha reta com o estilete. Música 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 Se preferir, você pode cortar só com o estilete ou só com a tesoura. Aí é questão de como você vai se adaptar melhor. Então, eu vou terminar de recortar aqui e já volto com vocês. Música 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 Esses dois aqui, vocês já viram, né? Este aqui é só fazer o furo aqui em cima. Ele vai ser inteiro, vai ser onde vai passar o nosso fio. Música Olha, gente, então vocês viram que eu fiz a marcação sempre pela marcação que já existia. Música Depois ele vai encaixar aqui, ó. Música 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 essa aqui 35, eu botei o molde só da primeira, da menor, porque a partir dela você consegue marcar todas as outras, todos os riscos se encaixam entre si, se você tiver interesse em fazer vai estar lá no blog só imprimir, então gente eu vou começar a montar, o ideal é cola branca, eu vou usar cola quente, então como a minha luminária vai nessa posição, vou colocar um pingo na parte superior, em todas as peças depois eu vou passar uma cola branca para proteger em toda ela, inclusive para reforçar a colagem use uma lâmpada de LED, eu sempre recomendo lâmpada de LED, é uma lâmpada fria, ela não vai aquecer a cola quente mas eu recomendo por garantia passar a cola branca, que aí ele vai firmar bem no lugar, ok? E aí 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 Eu vou colocar colocar um pinguinho de cola quente aqui para deixar todos da mesma altura vocês viram que essa parte aqui eu não colei e depois eu vou passar uma cola branca em todo ele para firmar bem para segurar bem e já volto com vocês para a gente dar continuidade agora é só encaixar o fio aqui por dentro e vou suspender ele para vocês terem uma ideia de como que ele fica no outro lugar então vou começar a fixar aqui sempre pelo lado de cima então gente olha só ficou pronto nosso projeto muito legal essa ideia desta luminária desse pendente requinte para fazer a ligação chame o profissional ou então desliga o disjuntor se você sabe fazer muito cuidado né gente com a eletricidade tem que ter cuidado mas este cabo que vem pronto já é uma facilidade então é isso aí gente esta foi a ideia espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia que o canal trouxe desse projeto de um pendente todo feito com papel e se você gostou clique em gostei se puder compartilhar eu fico agradecido e até o próximo vídeo